Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Suzana e hoje eu vou abordar algumas curiosidades sobre os trens aqui de Tóquio. A minha região, a região onde eu moro é Tóquio, então eu vou falar sobre as coisas daqui. Eu sempre morei por essa região aqui que é chamada de Kantotihu, que englobam todas essas cidades, né? E como é que funcionam os trens, né? As pessoas, elas vêm trabalhar em Tóquio. Muitas pessoas já moram em Tóquio e trabalham em Tóquio, que é o meu caso, e outras pessoas vêm de outras cidades que estão no entorno aqui de Tóquio para trabalhar. E ninguém usa carro, já pensou? Mais de 10 milhões de pessoas. Esse número é só o número de pessoas que usa o metrô aqui de Tóquio. Para vocês verem, 10 milhões de pessoas, todas elas indo de carro para o trabalho, a cidade iria parar. Então, por conta disso, os trens aqui do Japão, eles são muito eficientes, tá? Eles sempre chegam no horário certinho e, por conta disso, as pessoas sempre optam em ir ao trabalho, fazer qualquer coisa de trem. E também, por conta disso, muitas pessoas decidem não ter carro, porque o carro se torna indispensável, digamos assim, porque para qualquer lugar que você quer ir, pelo menos aqui em Tóquio, você pode usar perfeitamente os trens que você chega em qualquer parte da cidade de trem, que é o que eu faço. Toda vez que eu vou sair, eu opto sempre em ir de trem, que é muito mais fácil. Outra coisa que acontece, os trens aqui no Japão, eles começam muito cedo. Às 4, 5 da manhã, já começa o primeiro trem, dependendo do local, da linha e tal, os horários, eles mudam um pouquinho, né? Só que a partir entre 6, 7 da manhã e 9 da manhã, é o horário de rush, onde todo mundo está indo de uma vez só para o seu trabalho. Então, as estações ficam extremamente lotadas. Eu acho que vocês já viram em alguma matéria por aí, não na internet ou até mesmo na TV brasileira, mostrando os tiozinhos empurrando, né? As pessoas para dentro do trem. E isso é real. Eu já passei por isso na época que eu era estudante. E para ir para a minha escola, e por azar, a minha linha era mais lotada, mais terrível. Hoje talvez isso já tenha mudado, eu não sei, mas na época era uma linha muito lotada. Teve uma vez que ficou tão lotado o trem, que eu não conseguia respirar. Eu fiquei assim, muito sufocada. Por conta disso, vários trens começaram as mulheres a se sentirem incomodadas por conta desse aperto. Imagina, todo mundo próximo um do outro, né? Então as mulheres começaram a tentar fazer com que acabasse com isso. Mas o estupim para que criassem um trem próprio para mulheres foi o fato do assédio que as mulheres algumas, né? Passam dentro dos trens. Por conta de tudo isso, eles criaram um vagão especial para mulheres. Então, nos horários de pico, né? Principalmente de manhã, entre as sete da manhã e as nove, varia, né? Esse horário de trem para trem. O metrô, as linhas, né? Da JR, elas têm horários específicos, talvez levando em conta cada linha o período de rush. E as mulheres podem utilizar esse vagão e só tem mulher nesse horário. E outras pessoas que também podem usar esse vagão são crianças, né? Porque nesse horário tem muita criança indo para a escola. Eles usam o trem para ir para a escola. Idosos, cadeirantes, né? Outra coisa que facilita bastante para quem mora aqui em Tóquio é que no horário de pico, né? Os trens passam de três em três minutos. É uma coisa incrível e eles são eficientes. Se não acontecer nada para parar o trem, olha, vem certinho. De três em três minutos. À tarde, esse horário muda. Fica em cinco em cinco minutos. Mas isso também depende de linha para linha, né? Outra coisa em relação aos atrasos. Porque mesmo ele sendo muito eficiente, às vezes, ele atrasa por N motivos. E eles sempre anunciam, né? Tem alto-falante dentro do trem e nas estações informando o que foi que aconteceu, né? Às vezes, por um minuto, eles pedem desculpas. Eles falam, ah, nós estamos lhe incomodando. É uma coisa incrível, né? Para me auxiliar para chegar no horário, né? Nos locais, eu uso um aplicativo. Você pode fazer pelo Google Maps. Você coloca de uma estação para outra e ele vai te passar todas as linhas. E também eu tenho um aplicativo. Só que o aplicativo que eu uso está todo em japonês. Só que eu prefiro usar esse daí. O meu marido prefere usar o Google Maps. Então, diverge aí em opiniões. Outra coisa muito curiosa é em relação... Troca, né? Quem está dentro quer sair na sua estação e vice-versa. O que que acontece? Existem regras que se você vem para o Japão pela primeira vez, é legal você saber que existem essas regras. Por exemplo, você está aguardando o seu trem. Você vai ficar... Tem lá na plataforma a indicação de onde é a porta do trem. Então, se a porta vai abrir aqui, você vai ficar dos lados, né? Na lateral, dando espaço para quem vai descer. Daí tá, o trem chegou. Vai descer nessa estação, né? Então, você espera elas descerem. Elas descem rápido, porque elas sabem que outras pessoas querem subir. Então, é uma coisa de louco. Mas elas descem, elas saem pelo meio. E você vai entrar depois que elas terminarem de descer. Isso funciona com perfeição. Você pode pegar qualquer trem, estando cheio, vazio, você segue essa regra que vai dar tudo certo. Outra coisa também, você não fale dentro do trem muito alto. Todo mundo fica bem em silêncio e tal. Dependendo do horário, claro, né? Se já passou o horário do rush e tem famílias e tal, ou turistas, pessoas em geral indo e vindo para se divertir, sempre tem gente falando, tá? Não é assim também. Mas, de um modo geral, as pessoas ficam, ó... Outra curiosidade é também em relação aos cadeirantes, tá? Então, o Japão é um país muito moderno e faz parte da modernidade a questão da acessibilidade. Tanto para pessoas com carrinho de bebê, como para cadeirantes. O cadeirante, quando ele quer entrar no trem, ele tem que avisar para o senhor do trem que ele vai da estação X para outra estação. E daí, o senhor do trem vai entrar em contato, né? Com a outra estação, dizendo que a pessoa está indo. Chegando na plataforma, ele vai colocar rampa e conduzir a pessoa para o trem. Chegando na outra estação, vai ter na plataforma as pessoas esperando por essa pessoa, exatamente no vagão em que ela está. Coloca a rampinha, né? E vai retirar a pessoa de dentro do trem e conduzir até o próximo trem, se ela for fazer troca de trem. Ou então, conduzir até a saída da estação. Não é legal isso, gente? Bem, a última coisa em relação ao retorno para casa, né? Todo mundo foi, trabalhou o dia inteiro e tal. Só que depois do trabalho, os japoneses, como vocês sabem, trabalham muito. Mas eles também se divertem muito. Então, em Tóquio tem muito local para você sair com os amigos para beber depois do trabalho. Só que essas pessoas vão voltar para as suas casas, né? Porque no dia seguinte tem trabalho. Com isso, vão pegar o quê? O trem. Então, tarde da noite, se você entrar no trem, você vai ver aquele silêncio de de manhã não existe mais. Está todo mundo alegre, conversando, né? Todos muito bêbados. Alguns, alguns que conseguem ficar parados em pé, outros nem tanto, tá? E tem gente que dorme na linha do trem, mas acontece cada coisa nas linhas de trem, né, gente? Se você pegar, dependendo do horário da linha de trem que você pegar, talvez você se esbarre com essas pessoas caso você venha aqui para Tóquio. Então, não se assuste, isso é absolutamente normal. Eles estão, ó, na vibe deles, tá tudo bem. Você deixa eles lá e você fica aqui no seu canto. E também é muito comum, na saída da estação, você encontrar esses tiozinhos que não conseguiram ou porque perderam o último trem ou porque estão tão bêbados que não conseguiram nem chegar na estação e eles vão estar, literalmente, na sarjeta. Eles vão estar caídos. E se você ficar preocupado, você não vai lá chamar, você chama a polícia, ou então você avisa a pessoa da estação, né, que alguém vai acudir a essa pessoa. Mas você não vá porque... Para evitar problemas, né? Vai que a pessoa, não sei, ela não está no seu estado normal, digamos assim, não é? Então, não se assuste se você ver muita gente caída. Eu já vi muito, 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 muito. Então, é isso. Se você está pensando em vir aqui para Tóquio, você que mora numa outra região aqui no Japão, ou você que está vindo do Brasil e fica preocupado, será que eu vou conseguir me locomover nessa cidade? Fique tranquilo. Não é tão difícil quanto parece. A sinalização está cada vez melhor, por conta das Olimpíadas, eles estão colocando muitas informações em inglês. Nos trens, né, tem informações em inglês. Então, está ficando tudo muito melhor para o turista. Tanto é que o número de turistas aqui no Japão tem aumentado muito. Então, em Tóquio, o que você mais vê? Não existe um vagão de trem que você entre e que não tenha um estrangeiro. seja asiático ou de qualquer outra parte do mundo. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo ficou um pouco longo, não é verdade? Mas são muitas histórias de quem mora aqui no Japão, aqui em Tóquio, há anos. E está acostumada a ver tudo isso todo dia. É uma coisa de louco. Só espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, tá? Esse vídeo foi aqui em casa. Eu pretendo também fazer vídeos fora, né, passeando por aí, mostrando as imagens para vocês. Continuem, por favor, me acompanhando aqui no canal, tá? Por favor, para quem ainda não é inscrito, faça a inscrição. Deixe o like, que é muito importante. Deixe nos comentários, que isso também é muito importante. E para o YouTube saber, né, que vocês estão curtindo o meu conteúdo e poder oferecer mais e mais esses tipos de vídeos para vocês, tudo bem? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho